Ajustei um casamento, oh Zina Com a nega do bordé, oh Zina Pensando que era uma moça, oh Zina E era o diabo de uma véia, oh Zina Tomo do matéu tombador, oh Zina Tomo do matéu militar, oh Zina Tomo do matéu tombador, oh Zina Tomo do matéu militar, oh Zina Me caso contigo véia, oh Zina É de ser em condição, oh Zina Deu domínio na minha rede, oh Zina E tu véia no fogão, oh Zina Tomo do matéu tombador, oh Zina Tomo do matéu militar, oh Zina Tomo do matéu tombador, oh Zina Tomo do matéu militar, oh Zina Me casei com esta véia, oh Zina Pra livrar da fiarada, oh Zina A danada dessa véia, oh Zina Teve dez numa ninhada, oh Zina Tomo do matéu tombador, oh Zina Tomo do matéu militar, oh Zina Tomo do matéu tombador, oh Zina Tomo do matéu militar, oh Zina Desses dez que nasceram, oh Zina Um deu pra ladrão de pode, oh Zina Deu no tango e deu no mango, oh Zina Dos dez só ficaram nove, oh Zina Tomo do matéu tombador, oh Zina Tomo do matéu militar, oh Zina Tomo do matéu tombador, oh Zina Tomo do matéu tombador, oh Zina Oh Zina Dois nove que ficaram, oh Zina Um deu pra ladrão de poico, oh Zina Deu no tango e deu no mango, oh Zina Dos nove ficaram oito, oh Zina Tomo do matéu tombador, 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 oh Zina Dos oito que ficaram, oh Zina Um deu pra ladrão de jegue, oh Zina Deu no tango e deu no mango, oh Zina Dos oito ficaram sete, oh Zina Tomo do matéu tombador, 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 oh Zina Usina, dos sete que ficaram, Usina, um deu pra ladrão de reis, Usina, deu no tango e deu no mango, Usina, dos sete que ficaram seis, Usina, um do maté tomador, 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 Usina, um do maté tom Dos seis só ficaram cinco Usina, um baté roubador Usina, um baté limitado Usina, dos cinco que ficaram Usina, um deu pra ladrão de pato Usina, deu no tango e deu no mango Usina, dos cinco ficaram quatro Usina, um baté roubador Usina, um baté limitado Usina, dos quatro que ficaram Usina, um deu pra roubar outra vez Usina, deu no tango e deu no mango Usina, dos quatro ficaram três Usina, um baté roubador Usina, um baté limitar Usina, desses três que ficaram Usina, um deu pra ladrão de boi Usina, deu no tango e deu no mango Usina, dos três só ficaram dois Usina, um baté roubador Usina, um baté limitar Usina, desses dois que ficaram Deu pra roubar gira e mundo Deu no tango e deu no mango Os dois só ficaram um Desceu que ficaram Deu pra roubar ladrão Deu no tango e deu no mango A roubar gira e acabou-se a geração